O feirão do produtor construído no bairro Boa Esperança, que era para atender as demandas dos feirantes do nosso município, vem gerando polêmica. Desde então existem muitos boxes vazios e os feirantes preferem montar suas barracas em volta do feirão, deixando de utilizar os mesmos. O feirão do produtor rural do bairro Boa Esperança foi inaugurado dia 3 do 7 de 2018. Já se vão 10 meses após a inauguração aqui no bairro Boa Esperança. A questão do acesso aos clientes eu acho que ficou bacana, calçada, ficou bem calçadinho. E outra assim, a única coisa que eu achei mais difícil para quem ficou lá dentro foi a questão da iluminação. Ficou a iluminação amarela para quem trabalha com a verdura, com legumes, acaba tendo uma dificuldade. Mas em questão do acesso ao cliente eu acho que ficou bacaninha, ficou uma feirinha bem, fazer que não, bem cômoda, bem ajeitada, arrumadinha. Então assim, eu acredito que ficou bacana. Tem muitas pessoas que não vinham na feira de terça-feira e já passou a vir na feira exatamente porque ficou calçada, não tem lama, quando chove não dá transtorno, né? Porque é complicado, você vem com criança na feira, você deixa as crianças brincando, você vai comprar a mercadoria, mas quando você vem a criança pisa na lama e acaba dando transtorno. Para os clientes aqui ficou muito bacana, eu gostei. O problema, nós temos a dificuldade da iluminação, porque ela é muito amarelada, às vezes nem tanto é a gente, é o freguês que chega e fala assim, poxa, se essa mercadoria está amarela, está esquisita, é de hoje, é velha e tal, mas é a iluminação que é um pouco amarela, assim, essa lâmpada aí, ela favorece num lado e no outro lado ela já, né, atrapalha um pouco. Muita gente não gosta de ficar aqui dentro porque quer ficar lá fora, já estão meio acostumados já com o ambiente na rua, né? Aí, igual falei, né, tem uns que não cabem aqui dentro mesmo, mas a maioria está lá fora, poderia estar aqui dentro, para preencher aqui, né, e agradecer um pouco essa coisa que é feita para o município. Mas, infelizmente, tem gente que às vezes não quer ficar aqui, quer ficar lá fora, é uma coisa assim que a gente nem sabe porquê, mas acontece, né? Procuramos o secretário de Agricultura Dionísio para falar da situação do feirão. A gente estava terminando um chamamento público de equipamentos e agora, como vocês podem ver, né, nós já entramos no feirão para regulamentar, né, a gente está dando um ataque, o processo do feirão para a gente começar a regulamentar e fazer o chamamento público, mas para isso nós temos que ter cautela, né, e para a gente fazer um chamamento público ou a gente faz um chamamento público ou a prefeitura assume, né, e toca aquele feirão. Mas a gente também estamos regulamentando as nossas feiras, né, para isso a gente tem que formalizar uma lei, isso aí, para formalizar essa lei, não é do dia para a noite, leva tempo. E, então, a gente já está entrando, já entrou aqui no processo do feirão, a gente vai concluir, né, nesses meses agora, mais ou menos um mês, a gente já conclui esse processo do feirão, se a gente vai fazer o chamamento ou se a prefeitura vai assumir. Quanto à iluminação, aquilo lá foi o projeto que foi feito, né, quando a gente assumiu, já estava, o projeto já estava concluído, o feirão já estava em construção, então, o que a gente pode fazer é trocar, né, mas para isso leva um tempo, um tempo, porque as lâmpadas estão funcionando, mas a gente pode concluir aquilo lá com a troca, né.